Eu sou um anjo, ó, flap flap, sou um anjo, ó, ó aurela, ó aurela, ó aurela, ó aurela. Fala Nirvanetes do meu coração, tudo bem com você? Comigo tá tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui embaixo está o meu Instagram, você acompanha todas as peripécias desse jovem maluco no mundo de diversões. Hoje, olha, eu vou reagir a um vídeo que tem sido muito falado e divulgado nas últimas duas semanas. Olha que atraso, né? Maravilha. Enfim, eu consegui agora quarentena, ó, não penteia nem o cabelo, né, cara? Tá assim, regaçado. Camiseta tem mais de 20 anos essa camiseta aqui. Vamos lá, reagir? Eu já fiz um review aqui no canal e coincidentemente eu estava com a mesma camiseta, que é esse vídeo aqui do lado, sobre inteligência artificial que criou música do Nirvana, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, então se você chegou aqui, mas tá querendo ver essa aqui, e eu vou te falar, essa aqui eu acho que tá melhor do que a que eu vou falar hoje. Aí você clica lá no card, ali no candinho direito, ok? In the right side. Come on, baby kids! Quando me mandaram essa notícia, meu amigo Breno, outros seguidores também me mandaram, mas salve pra Breno, lá da França, olha só. Casou no mesmo dia que eu, abestado. Ele e a Pamela me mandaram essa notícia e eu falei, poxa, mas eu já fiz um vídeo sobre isso. Este caso aqui é um pouco diferente e eu vou ler ao vivo e acompanhar com vocês. Inteligência artificial cria música nova do Nirvana. O nome da música é Drowned in the Sun. Você vai reconhecer algumas palavras, alguns trechos, por quê? Existe uma explicação aqui no decorrer da notícia, né? Lá no dia 5 de abril, que marcou os 27 anos da morte do Kurt Cobain, que morreu aos 27 anos, que somando, olha só, 54, e 54 coincidentemente seria a idade do Kurt, porque será D, os caras criaram um projeto que chama Lost Tapes of the 27 Club, né? Que são as fitas perdidas do clube dos 27. E aí eu vou dizer pra vocês o que acontece. Esse projeto utiliza um sistema de inteligência artificial baseado no Magenta AI, né? Artificial Intelligence do Google. Sabe o que é isso? Nem eu. Mas essa inteligência artificial criou um sistema e escreve canções nos estilos dos músicos que morreram aos 27 anos. E a gente pode dizer Jimi Hendrix, Jim Morrison, M. Winehouse, Kurt Cobain, entre outros. E aí, neste caso do Nirvana e Kurt Cobain, né, a inteligência artificial analisou 30 canções do Nirvana, tá? Então, assim, eu já acho que isso pra mim já não é muito assim, hum, tá bom. Eu gosto muito da questão de tecnologias e sou um entusiasta da inteligência artificial. Mas eu acho que ainda ela está dando passos, assim, bem lentos, assim, bem passos de bebê ali, engatinhando. De acordo com a notícia, a inteligência artificial analisou as 30 músicas e estudou minuciosamente a mudança de acorde, harmonia, riff de guitarra, solo, padrão de bateria, letra e vocal. E aí surge a Drowned in the Sun, ou o que seria Afogado no Sol. Gostando ou não, sabendo o motivo do porquê os caras criaram esse projeto e resgataram essas músicas inexistentes, né, essas criações nunca antes lançadas, é muito interessante e eu acho bacana. Eu vou até ler aqui as aspas da matéria. Para mostrar ao mundo o que foi perdido para esta crise de saúde mental, usamos a inteligência artificial para criar o álbum que o Clube dos 27 nunca teve a chance de gravar. Através deste disco, estamos encorajando mais músicos a obter apoio à saúde mental que eles precisam, para que possa continuar fazendo a música que todos amamos. Porque nem a inteligência artificial conseguirá substituir o que é real. Diz a página do projeto, que é uma iniciativa comandada pela Organização de Saúde Mental Over the Bridge, sobre a ponte. Então, bora ouvir e julgar. Já tem uns comentários aqui falando que doideira, ficou uma bosta. Assim, vale ressaltar que tudo, tudo que aparece nessa canção é roboticamente feito. Bateria, guitarra e baixo. A voz, eles pegaram uma artista lá, não tão conhecida, que tem uma banda cover de Nirvana e tocou. Baseado no último vídeo que eu fiz, o cara lá mandava muito bem, mas mesmo assim não achei que ficou tão parecido. Mas o que vale é a experiência e agora vamos ouvir esta aqui. E vamos ver qual é que é. Um, três minutos e cinco. Um, dois, três, play. Aí eu pauso, tá? Caso eu acho que... Eu vou fazer algum comentário. Nossa, tá, um símbolo de live aqui, mano. Vamos lá! Assim, ó. Eu, enquanto ouvinte, não achei a voz parecida. De início, mas vamos lá. Eu, enquanto ouvinte, não achei a voz parecida. Não, daria super pra sua música do Nirvana. Eu não consigo, porque... A voz do Kurt é muito marcante, então, mano, eu não consigo associar. Mas, tipo, porra, musicão, cara. Musicão. Curti, tô curtindo. Acho que a bateria tá muito aguda. A bateria do David George tinha um grave um pouco maior. Musicão. 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 Me faz lembrar muito de Silverchair. Olha que engraçada. Musicão. Talvez a voz duplicada. Não sei exatamente o que é. Porra, gostei muito dessa parte. Cara, me lembra uma música. Faz um... Me lembra uma música, mas eu não tô conseguindo trazer o nome dela. Mas me lembra uma outra música. Tenta lembra, é a do Silverchair. Realmente, é uma música que pega. Você já pega o refrão facinho, né, velho? Porra, gostei muito. Cara, eu gostei, eu gostei. Olha que engraçado. Eu gostei mais dessa do que a outra que eu coloquei no card. Apesar de que eu achei que a outra parecia mais Nirvana. Mas essa música me agradou mais. Olha só que interessante. Você pode ir lá no canal dos caras. Lost Tapes of the 27 Club. E aí tem outras canções, né? Que seriam de outros artistas do clube dos 27. Atualmente tem quatro canções. Recomendo vocês irem lá. Não vou reagir a todas. Mas, cara, olha que impressionante. Eu não lembro. Óbvio. Você associa ao Nirvana porque você lê a matéria falando que é do Nirvana e tal. Existem palavras-chave de outras canções. Existem sequências rítmicas também já usadas em outras canções. Mas eu lembrei muito de Silverchair. Porque o Silverchair também já bebia da fonte. O Silverchair já era influenciado pelo Nirvana. E eu achei mais prazer com o Silverchair do que com o próprio Nirvana. Deixa eu lembrar qual que é a canção aqui. Pera aí. Freak, mano. Freak de Silverchair. Me lembra Freak de Silverchair. Vou colocar no refrão. Ó. Vou pôr Freak de Silverchair. Me lembra Freak de Silverchair. Lembra, tá? Não é perfeito, mas lembra. Lembra. Lembrou mais do Silverchair do que do Nirvana. Não é perfeito, mas tudo bem. Não tem problema. Essa é a vibe. Aqui é o site dos caras. Lost tapes of the 27 Club. E aí eles explicam, né, da inteligência artificial e blá blá blá, tem toda a história aqui, não é blá blá blá, não interprete mal, aí tem toda a história que foi usada e etc, vamos traduzir aqui pro português, olha só, desde que eu ouvi música popular, músicos e equipes têm lutado contra a saúde mental, isso que é o mais louco, independente do que for, porra, que legal, né, são músicas que a gente gosta e os caras estão lutando por uma questão maior, que é a questão da saúde mental. E eu acho que isso é um tema interessante sempre, tá bom? Desculpa aí pela minha merda de aparência, mas tudo bem, eu não tenho autoestima, YouTube piora isso, saibam disso, mas tudo bem, vamos lá, outro assunto. É isso, cara, obrigado por assistir o vídeo, é isso mesmo, eu não tenho que ficar enrolando, é a parada, é esta mesmo, tá ligado? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, véi, é de graça, é de graça. Essa semana ainda saiu o vídeo do autópsias de famosos Kurt Cobain, eu gravei lá na plataforma roxa, porque o YouTube bloqueia por direitos autorais, tirei as partes dos vídeos, deixei meus comentários sobre o documentário, comentários sobre o documentário, e tem mais de meia hora, provavelmente. E tá muito legal, tá, eu vou lançar pra vocês, acho que é na sexta-feira, e eu espero que todos vocês estejam aqui assistindo juntos comigo, tá bom? Porque eu estarei aqui com vocês. Então é isso, paz, amor e paz, que tamo junto, um beijo nas nádegas e até o próximo vídeo, falou!